Bom, vamos falar agora, Elivaldo Barbosa, a respeito de tabuleiros litorâneos e platôs de Guadalupe. São projetos grandiosos de irrigação que, quando foram criados, Elivaldo, lembro, eu era garoto, mas havia uma intenção de transformação com a utilização desses modelos de irrigação nas regiões norte e sul do estado do Piauí. E Elivaldo Barbosa, de algum modo, eles movimentaram o setor. Movimentaram e movimentam, tanto é que os dois perímetros irrigados já produzem frutas, até numa escala razoável. Agora, imagine os dois projetos plenamente concluídos. Ainda falta muito para que as duas áreas sejam definitivamente terminadas e sirvam como suporte para a produção de alimentos e também como fator ou ferramenta de desenvolvimento econômico. Parece que, finalmente, desde o governo Sarney, que esses projetos estão aí em andamento no estado do Piauí. Parece que agora surge uma luz lá no final do túnel, com uma possibilidade de atração de capital privado para os investimentos finais das duas áreas. Vamos acompanhar a reportagem feita por Elivaldo Barbosa. Tabuleiros litorâneos em Parnaíba, norte do Piauí. Platôs de Guadalupe, no município de Guadalupe, sul do estado. Juntos, são 16 mil hectares. Mas só no projeto do norte, ainda faltam 6 mil hectares em obras. Investimento estimado em 100 milhões de reais. No Platôs de Guadalupe, a segunda etapa também não foi concluída. Área de 10 mil e 500 hectares, que exigem investimentos de cerca de 400 milhões de reais. Mas o governo sinalizou para a conclusão dos dois projetos, iniciados ainda no final da década de 1980. Para o governo federal, o novo tratamento aos perímetros irrigados cumpre dois papéis. Concluir obras que estão inacabadas e estimular a produção de alimentos em larga escala. Só no Piauí, os dois projetos que serão beneficiados, um em Parnaíba, outro em Guadalupe, podem incorporar a agricultura irrigada cerca de 15 mil hectares. Este seminário é o recomeço para a conclusão dos tabuleiros vitorâneos e platôs de Guadalupe. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional anuncia política para atração de capital privado através de concessões. A gente entende que há uma diversidade de soluções. A gente tem, por exemplo, soluções que estão discutidas com o Codevasco, com o Denox, para várias possibilidades, inclusive junto com o PPI. Então a gente tem modelagens, por exemplo, para PPPs patrocinados, em que o setor público entra com uma par de investimento, concessões puras, enfim. Há uma série de oportunidades e modelagens que a gente pode estar incorporando para viabilizar não só o investimento direto no perímetro, ou seja, nos dutos, na infraestrutura para irrigação, mas também essa questão da logística. O esforço do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional envolve o Denox, Codevasse, governo do Estado e, claro, empresários. Uma luz no fim do túnel foi tratada neste encontro técnico em Teresina. Nós trouxemos aqui alguns modelos de sucesso que nós fizemos, um na Bahia e outro em Minas Gerais. E o objetivo é contribuir aí com o fomento, com o desenvolvimento, com a geração de empregos aqui também nos perímetros do Piauí. Esses projetos foram feitos por CDRU, né? Eu acabei de apresentar ali, eu tive a oportunidade de apresentar para toda a equipe técnica aqui do governo. E com certeza isso será introduzido na modelagem deles, da forma que foi. Nós estamos à disposição para ajudar, para contribuir, para buscar a melhor solução aqui para o Estado. No Estado, a conclusão de grandes perímetros irrigados já repercute na política. São dois perímetros importantes, tanto os tabuleiros litorâneos quanto os platos de Guadalupe. Então, acho que o governo busca essas parcerias de investimento para viabilizar a obra, para aumentar a produção e para gerar mais emprego em duas regiões. É bastante importante o nosso Piauí. Nós estamos vendo aqui uma sinalização concreta de que definitivamente vamos ter uma solução para os perímetros irrigados. Tanto no platô de Guadalupe, quanto os tabuleiros litorâneos, com potencial enorme de geração de emprego e desenvolvimento para o nosso Estado. O engenheiro agrônomo Josenilto Lacerda produz frutas nos tabuleiros litorâneos há mais de 20 anos. E reconhece que a saída para a conclusão do projeto está mesmo na abertura para o capital privado. Concretamente ela vai aumentar a produção, sem dúvida nenhuma. Mas ela também precisa considerar a existência dos irrigantes que estão lá produzindo há 22 anos e arcando com os custos operacionais, inclusive da área ociosa que se arrasta durante esses anos todos. O governador Rafael Fonteles participou do encontro. Apoiou a nova estratégia anunciada pelo governo federal para os perímetros irrigados. E promete ampliar a política para a produção no campo. Eu não tenho dúvida que ao longo desses seis meses esses estudos serão concluídos, porque já tem uma modelagem que funcionou na Bahia. E aí você vai ter a concessão aqui no Piauí, se Deus quiser, no início do ano que vem, com as obras sendo executadas pela iniciativa privada. Então esse é o modelo que, obviamente, dando certo, a gente vai replicar aqui. Aí não vai precisar mais nem do governo federal para poder fazer vários outros perímetros irrigados no Piauí, que é rico em água, tem solo adequado e tem vocação para a agricultura. Está aí o governador falando sobre a conclusão dos atuais perímetros irrigados, Elevaldo, e projetando novos. Correto. Eu acho que aí mostrou exatamente esse perfil vinculado à produção, geração de emprego e renda do governo comandado pelo governador Rafael Fonteles. Isso é dos mais promissores em termos de política pública, Joel, porque não só a conclusão desses dois projetos já provoca uma enorme revolução no setor produtivo piauiense. Imagine essa perspectiva apontada pelo governador de replicar essa experiência do capital privado nessas áreas em inúmeros outros projetos menores aqui no Piauí, como lá em São João do Piauí, no assentamento Marrecas, em Colônia do Gurgueia, com outro lá que ficou pelo caminho, em Lusilândia tem outro lá carente, em Alvorada do Gurgueia, no sul do estado, em Simplicio Mendes, outro do Denox, com o Morro dos Cavalos, que são projetos que estão produzindo de forma muito arcaica, muito atrasada e que estão longe de corresponder à expectativa da concepção desses projetos produtivos. Paula, o governador falou também a respeito de violência. Desde o que aconteceu na terça-feira, na manhã de terça-feira, na noite de segunda, manhã de terça-feira, os ataques a ônibus na zona norte da capital, há uma operação em andamento. O governador falou a respeito da manutenção do trabalho na zona norte da capital. Vamos ouvir. Tentar ouvir o governador falando a respeito desse esforço de segurança pública para evitar o avanço de ataques feitos, segundo a polícia, por facções na zona norte da capital. Parabenizei o secretário Chico Lucas, as forças de segurança que trabalham notadamente agora de forma integrada e também o sistema judicial, que foram céleres ágeis e eficazes na resposta firme a essas tentativas de aterrorizar a sociedade teresinense. Então, a operação foi muito bem executada, pelo que eu fui informado. Iremos ampliar essas operações para combater, para reprimir de forma enérgica o crime organizado no estado do Piauí, especialmente aqui em Teresina. Mas nós não descuidamos do que realmente resolve a cultura de paz e a segurança pública, que elevar o estado de bem-estar social às comunidades do Piauí, especialmente a escola de tempo integral, a educação profissional, o esporte. Você viu aí toda a nossa energia, a nossa vontade de ampliar os investimentos no esporte amador, no esporte profissional, no esporte escolar, a cultura, o lazer. Então, dessa forma, reprimindo o crime organizado com firmeza e, ao mesmo tempo, levando condições para que os nossos jovens tenham esperança num futuro melhor, apostando na educação, no trabalho, no esporte, na cultura e no lazer. O governador, falando a respeito de outras frentes de combate ao avanço da violência, é exemplo do que aconteceu em outras experiências mundo afora, que são as oportunidades oferecidas a essas comunidades, Paula. O governador colocou o combate à violência como uma das metas importantes do governo. Cultura de paz, Joelson. A gente tem ouvido bastante essa expressão por parte de interlocutores do Palácio de Karnak, porque toda essa violência tem uma origem, ela tem uma raiz e essa raiz pode ser bem cuidada, principalmente com a educação, como o governador destacou. É claro que a parte da polícia, ela é fundamental, essa repressão ao crime organizado. Inclusive, ontem, a gente acompanhou, acompanhei na Câmara Municipal, as pessoas aqui também devem ter acompanhado no programa, uma discussão lamentável sobre a existência ou não de facções no Estado. É importante, como o governador destacou, o reconhecimento dessas organizações criminosas aqui no Estado e que a polícia possa agir também de maneira estratégica, por meio da inteligência, com esse trabalho integrado, que é ali na prevenção, nas escolas. A gente tem acompanhado essas situações infelizes de ataques nas escolas, que não deixam de repercutir também depois em cenas de violência, como essas que a gente tem acompanhado ultimamente. Então, a gente vê o governo buscando essas ações integradas a fim de combater a violência. Inclusive, na Assembleia Legislativa, foi aprovado nessa semana, nas comissões, um projeto de lei que vai permitir ao governo do Estado uma contratação mais rápida de novos agentes de segurança para o Estado aqui no Piauí. O governador também falou, Elivaldo Barbosa, a respeito de política, notadamente a respeito da relação com as bancadas. O governador falou a respeito de queixas de deputados, Elivaldo Barbosa? Correto, exatamente, até repercutindo uma informação, hoje está na colônia da Sávia, ela pode dar mais informações sobre isso, parlamentares da bancada federal estão assim meio com queixas com relação a pouco espaço de suas bases na estrutura administrativa do governo do Estado. E essa questão volta à baila, volta à tona no Palácio de Karnak. O que se manifesta sobre o tema é ninguém mais, ninguém menos, que o chefe do Poder Executivo, o governador Rafael Fonteles. Afinal de contas, como está a relação do governo do Estado com a bancada federal piauiense em relação à presença desses parlamentares na estrutura administrativa do governo estadual? Vamos acompanhar. Cada liderança, ela vota num deputado estadual e num deputado federal. Então, naturalmente, quando você contempla lideranças ligadas a deputados estaduais, claro que você está contemplando lideranças ligadas a deputados federais. Porque a mesma liderança que apoiou um deputado estadual, apoia um deputado federal. Então, nossa base aliada, que eu sou muito grato, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, estão governando junto conosco, nas mais diversas áreas do governo, e contribuindo bastante para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Sávia Barreto, vamos então ouvi-la, Sávia, porque, como disse o Elivaldo, a informação estava na sua coluna, e agora o governador responde, falando mais ou menos do mesmo tom que ele falava lá no começo da formação da sua equipe de governo, Sávia. Olha, Joelson, o que é que eu ouvi aqui em Brasília, né? Queixas com a fonte preservada, porque nenhum deputado federal vai se contrapor, se indispor ao governador, um governador popular, início de mandato, isso não vai acontecer. Agora, isso também não significa que eles não reclamem, e reclamam bastante, consideram que ajudaram, contribuíram na eleição do governador, mas não tem os espaços necessários após a vitória. Então, eles comparam, claro, naturalmente com a gestão do ex-governador, o senador e ministro, o Eliton Dias. Um desses deputados federais da base, eu não vou dizer o partido, senão vocês vão descobrir quem é, ele estaria reclamando, dizendo, até comparando, falando, olha, eu, depois que ganhei a eleição, estou igual a rabo de cavalo, que só cresce para baixo. Essa é a metáfora, palavras dele, inclusive, até recebendo indicações de prefeito para aderir, para ter esse suporte, não estaria mais aceitando prefeitos, porque diz que não tem como apoiar, como dar esse suporte para esses prefeitos, tomar uma decisão radical de não aceitar mais prefeitos. Agora, essa queixa eu não ouvi só de um deputado federal, é algo que é conversado com os nomes da bancada, agora é aquilo, né, o governador Rafael Fonteles deu o recado para o Elivaldo Barbosa, deixou claro também que todos têm um espaço, sim, talvez não seja aquilo que eles almejam, que eles desejam, mas isso é da política também, né, disputa por espaço acontece. Agora, quem tem a caneta e a palavra final é o governador. É uma mudança de modelo, Elivaldo Barbosa, se comparado com o antecessor Wellington Dias? Ah, sim, com certeza, né? Então, essas reclamações ouvidas pela Sábia, lá em Brasília, realmente isso ocorre, porque havia uma expectativa de presenças em áreas de destaque do primeiro escalão, indicação de secretário, de coordenadorias, ou de presenças na estrutura administrativa de maior suporte no interior do Estado, e isso não ocorreu. Então, para o governador, isso não ocorreu não em desprezo à bancada federal. A bancada federal tem um valor, mas ela tem uma ligação mais próxima com a estrutura administrativa de um outro aliado importante, que é o governo federal. Agora, no cenário anterior, havia uma outra situação em relação ao plano federal, porque tinha aqui o governo do PT, os aliados petistas, inclusive os federais, mas lá em Brasília a história era diferente, né? O governo era adversário, então havia pouco espaço para os aliados mais diretos do governo do Estado. Agora, o governador, eu imagino, analisa, olha, lá em Brasília tem o governo do Lula, é do PT, está todo mundo em casa, então os deputados federais, eles têm que se acomodar mais por Brasília do que aqui no Estado do PMI. Obrigado. Obrigado.